A Ju não pode ver a gente De jeito nenhum Porque é pra gente ver se realmente ela vai sair ou não Gente, a minha mãe acabou de me ligar e ela falou assim Que viu nas câmeras de segurança lá de casa Que a minha irmã tá se arrumando pra sair Sendo que... Tá de madrugada e nós recebemos uma missão Porque a Ju não deveria sair esse horário Não é isso, Rafa? Não deveria sair, minha mãe falou assim Que não, ela não pode sair Ela me mandou mensagem, falou assim Fica de olho, vigia Porque ela não pode sair Sendo que minha avó tá lá com ela Minha avó dorme cedo Minha avó já dormiu Ou seja, ela aproveitou Ela aproveitou Agora, pra onde será que ela vai? É isso que a gente vai descobrir Vamos descobrir e eu vou ligar pra minha mãe Pra falar com ela pra ter certeza Pra entender melhor Pra entender e ter certeza de tudo E se for preciso A gente vai lá atrás dela Pra impedir isso É isso, gente? Então vamos Vamos ver com a Rosane primeiro Oi, filha Oi, mãe Então A Ju, ela pode ou não sair? Não, Rafa Eu já tinha falado com ela Mas eu acho que ela vai sair, né? Porque minha avó tá dormindo Ela vai aproveitar É, não É... Eu já tinha falado com ela, Rafa É que eu tô aqui no restaurante É que eu tô viajando Aí eu tô no restaurante Ela me ligou Eu já tinha falado que eu ia deixar Eu não sei quem tá insistindo Nesse assunto, né? Sabe que a tua avó não dorme O lugar também não é muito bom Ela morria Então eu não deixei, não Não, mas minha avó tá dormindo, né? O quê? Minha avó tá dormindo Tu falou que tua avó não dorme? Tua avó dorme Ah, tá Desculpa, não Tua avó dorme Então Chegou a comida aqui na hora Então Mas aí faz o quê? Faz o quê? É Ah, vigia, Rafa Você Toma a conta aí Vigia Mas aí eu posso impedir ela? Sim, eu não quero que ela faça Eu já falei Mas ela não vai sair sem a autorização Tá bom Tá bom Tá, vou vigiar Tchau Beijo, tchau Tem aqui uma autorização Temos autorização Tá gravado Tá gravado Vocês viram aí que a Rosane tá viajando Tava até no restaurante, né? Tava naqueles restaurantes Nossa, aquela comidinha Tava num lugar frio de fundir Nossa De noite assim, que delícia Aproveitando E minha irmã aproveitando também Ela é brava Pois é Eu não sei o que ela vai fazer Deve ir pra resenha Já aproveita também aí Aproveita e deixa o botão aqui De se inscrever cinza Porque ele tá vermelho agora Aperta Deixa ele cinza É de graça Não custa nada Assim como o seu like O like também é de graça Então deixa o like Pra mais pessoas assistirem esse vídeo Porque a gente vai lá Espionar minha irmã Vamos saber pra onde ela tá indo Descobrir tudo E vamos mostrar tudo pra vocês também Eu tô curioso Foi um vídeo que surgiu do nada A gente não ia nem mais fazer nada Nem ia sair E aí quando a Rosane Mandou a mensagem Não, mas a gente pensou Ah, vamos sair Vamos pedir pizza Tava mais pra pedir pizza Agora não A gente vai sair E vai com a missão De barrar a Ju Mas eu fiquei impressionada Com a alegria De vocês dois, cara Eu tô com alegria Chegar e falar assim Não vai Pra acabar Acabar com a festinha Da Juju Olha só, a gente tá aqui E ela pode estar saindo lá Vamos embora Vamos embora Pega tudo Pega a chave do carro Vamos embora Aí sim, chega lá Se você tiver saído Não, não vai Eu vou ver pelas câmeras Cadê a câmera? Mas ela já saiu Ela não vai voltar Mas a gente liga pra ela A gente pode ligar pra ela E falar assim Juju, estou passando Não, tô brincando Não quero ver isso Juju, estou passando Onde você está, Ju? Ela vai falar Vai sem casaco Vai sem casaco mesmo, bora Não, gente Eu não posso Ai, Rafa Bora Igual o Felipe no BBB Bora BB Mil anos depois É, sem casaco Vai sem casaco Ah, já sei, tá aqui Enquanto isso a Ju tá lá assim A Ju tá assim, ó Na resenha Os menininhos lá assim, ó Eu vou levar um estômago Ah, Rafa Vamos ver Bora, bora, bora Já estamos chegando aqui No condomínio da Ju, galera E eu acho que a gente vai chegar a tempo Porque eu tava olhando as câmeras de segurança até agora E eu não vi nenhuma movimentação dela saindo Nada disso Então eu acredito que ela esteja no quarto dela E vai dar certo Tudo bem, mas qual vai ser o nosso objetivo? Pegar e entrar na casa Ou simplesmente esperar ela do lado de fora? Eu acho que a gente tinha que entrar Verificar se minha avó tá dormindo mesmo E depois a gente sai e espera Porque a gente não tem que pedir logo ela de sair A gente tem que ver a atitude dela Mas ela vai ver a gente Não vai ver a gente Ela vai ver Não E o like? E o like vai... E o like do like, gente? E o like do like, tá? A gente tem que se esconder Tipo, pra ela achar que é gambar Nossa, gente Mas o like não... É, e tem que se esconder do like Do like Verdade Vamos lá Vamos ver se a gente consegue entrar Sem ser percebido Se der ruim também, a gente sai Fica esperando lá de fora É Tá muito ruim A gente tá... É, a gente... De volta e entra no carro Fica esperando Galera, chegamos aqui Vamos entrar, vamos entrar Vai, vai, vai Vamos embora, vamos embora Olha só Silêncio total agora Concentração vai Tá escutando, tá escutando É uma música Música? Ela deve estar escutando no quarto dela Ela geralmente se arruma Escutando música Vai, vai, vai O que é isso? O Felipe precisa correr, amor Felipe, não Felipe Vai, 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 vai Cadê o like? Cadê o like? O like tá ali, ó O like tá lá dentro, ó Ai, ele, olha O like tá lá dentro, ó Ah, ele é ruim Ele é ruim pra cá Meu Deus O like tá latindo pra caramba O like tá latindo muito doco Meu Deus E agora? Vamos sair, calma Ele tá ali, ó Cadê? Meu Deus Ele tá em cima dela Ele tá em cima dela Ele tá em cima dela Não tá ruim pra ver Coitada Ele tá em cima dela Ele tá em cima dela Ele tá em cima dela Ele tá em cima Ele tá em cima Abre, abre Deixa eu chamar ele Ele vai ver que a gente Que é conhecido Deixa ele lá Deixa ele Não fala nada, não Ele vai dar de braço, velho Não bate, não bate Olha, ele tá mandando um rabinho Oi, o like 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 Bem, muito bem Bem, muito bem Deu certo Olha, eu tô na norma Muito Você vai acordar, Dona? Não, não vou acordar mesmo Vou acordar, vou acordar Três horas da manhã Ela vai ficar muito estressada Ela vai ficar muito brava Tá Coitada Eu vou pegar o like Bem, bem, bem Mas a Ju ainda tá aqui? Vamos descobrir A Ju não pode ver a gente De jeito nenhum De jeito nenhum Porque pra gente ver se realmente ela vai sair ou não Entendeu? A gente não pode deixar ela ver a gente Não E olha, eu tô falando com a seu quarto Porque ela tá lá em morro Porque eu tava escutando uma música E ela gosta de se armar muito com música Vamos lá em cima e vamos ver O quarto dela tem um vidro que é vazado Dá pra gente olhar dentro? Então vamos embora Vamos embora Em casa Em casa En casa Eu acho que a Julinha tá aí Tem mais alguém com ela? A Lili que tô vendo ela Ela tá caindo Ela tá caindo Ela tava ali agora Eu não vi, ela tava ali agora Eu não tô vendo mais nada Eu não tô vendo mais nada Entra, entra, entra Essa janela aqui dá pra ouvir O banheiro dela é ali Mas o que a gente vai fazer agora? Acho que agora a gente tem que esperar ela sair Vamos nos esconder na rua Porque eu já vi que ela tava com um cropped Que ela usa pra sair Tipo com o seu assim Tipo com o meu Então assim, vamos esperar ela sair Porque se a gente ficar aqui E ela ver A gente pode inibir ela de sair A gente vai saber se ela realmente vai sair ou não Então vamos lá Mas deixa a gente ficar esperando uma eternidade Ela não sair A gente marca um horário Vamos colocar um horário Uma hora esperando É, porque ela tem ela Gente, por favor É, porque ela tem Umangen mesmo Aqui, um Aqui, tudo bem Aqui 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 top, ela tá com o top preto brilhante, ela não tá mais ali, ela tá sentada na cama, não dá pra ver. A gente tá com a galeria, passa, passa, passa... Ó então, negócio, bora a gente sair daqui, ficar esperando a Ju lá fora, bora, 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 bora! Ali tá fechado, ó, a pertena tá fechada ali de cima, tá vendo, mas ela tá em casa, então ela não saiu. Gente, gente, deu ruim, a blusa da Rafa soltou, abriu nada, vem pra cá, se esconde, se esconde. A gente começou a escutar barulho na porta, a gente acha que ela não saiu. A gente acha que ela não saiu, se esconde, abaixa aí, todo mundo abaixa. É, eu tô abaixada, eu já sou bem baixa. A gente escutou barulho lá dentro, não dá pra ver nada, tá cheio de folha, tem muita coisa na nossa frente. E aí, aí, aí... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ela tá saindo mesmo. Ela tá saindo mesmo. Ela? Tá sozinha? Não sei, acho que tá. Ah, meu Deus, tá lá. Vamos matar a idela? Vai, 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 vai. Caraca, sua mãe não deixou. Eu vou filmar tudo. Ah não, já tá filmando. Ih, meu Deus, corre, eu tô correndo por aqui, por que que eu sou correndo? Caraca, eu tô muito longe, gente. Eu vou dar a vida, segura a câmera, eu vou dar a vida. Segura a câmera, eu vou dar a vida. Eles pararam, faz pra caramba. Ah, mas távamos correndo só pra fugir de perto de casa. Pra sair logo. Vamos embora da terra delas. Ah, vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro, vai na casa de alguém. Acho que não, acho que não. Então vai, vamos voltar. Rápido, corre, corre, corre. Bora, eu tô latindo, rapaz. Pelo amor de Deus. Rapaz. Não, eu tô jogando o carro. Eu não tô conseguindo, rapaz. Toma, segura a câmera. Eu tenho que dirigir, eu tenho que dirigir. Fica. Vai, 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 vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente, se elas entrariam, alguma casa ferrou, a gente vai perder. Mas por que elas entrariam numa casa? Elas devem ter... Sei lá, a Reis, tem a que pé. Elas devem ter ido pra portaria, porque eu tô do bem pra entrar aqui. É verdade. Elas devem pegar o B lá fora. Vamos, vamos, vamos. Ai. Vamos, vamos, Stephanie. Eu tô vendo elas. Eu tô vendo elas. Meu Deus, estão parindo. Ali, ele é só uma rede. Devagar, Felipe, eu tô conseguindo. Calma, o direito do carro. Calma, calma. Calma, vai. Eu vou dar mó buzinadão. O que vocês acham? Não, 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 não. Bota, calma aí. Bota a câmera logo pra fora. Bota, vai, bota, bota. Vai, bota, bota. Não, não, não. Basta, bota. Basta, bota, bota. Basta, bota. Basta, bota. Bota, bota, bota. Bota, bota. Bota, bota, bota. Ahá. Ahá. Que isso? E agora? Pode entrar agora? Que isso, gente? Onde vocês estavam indo? Flegal, ele não flagra. Que absurdo é essa, gente? Que absurdo é essa, gente? Olha, são produzidas. Essa hora da madrugada. Que hora da madrugada? Essa hora da madrugada. Acordando da rua toda agora, olha, senhor. Da rua toda. Gente, a gente tava saindo, né? Saindo? Minha mãe me ligou. Falou que você não podia sair. Olha só, ela tá com roupa de brilhos. Olha. É porque a gente... A Julia tá com o negócio no olho, ela... Mas é porque a gente tava gravando tiktok. Com os brilhos? Eu vou dormir na casa da Julia. E a gente tava indo pra casa da Julia. E tá correndo. Porque, caraca, tá mó calor, eu quero chegar logo em casa. E a minha perna tá coçando, eu tô sendo super picada por mosquitos. É, pra os mosquitos. Acreditou nessa história? Não precisa estar... Você pode deixar uma carona pra casa da Julia? É. Então, deixa ali na frente. Muito estranho. Mas é que a gente já saiu hoje. Tão arrumada pra ir naquela casa. Mas a gente já tava gravando tiktok. E a gente já saiu. Qual era a dança? Qual era a dança? Aquela assim, ó. Em vez de ir por lá no dia, vai fazer... Isso aí? Ah... Não acredito. É porque a gente já saiu hoje, a gente tava no shopping. E aí, a gente tava com essa roupa já. Mas eu vim aqui pra cá hoje. Eita, a gente entrou na casa e você não sabe. A gente viu que estava com a blusa branca. Mas vocês fizeram de cama no cabelo, porque eu achei o cabelo muito lindo. É verdade. Com certeza, vocês fizeram. Meu cabelo é assim, natural, livre. É natural, meu também. Bem naturalzinhas. Vamos levar elas pra mansão e não vamos deixar, nunca mais sair de lá, até minha mãe chegar. A dona Norma tava dormindo, vocês saírem escondidas. Que escondidas? Vocês avisaram pra dona Norma? A dona Norma tá sabendo? Tá sabendo, a dona Norma tá sabendo. Dona Norma tá sabendo, não? Pode entrar. A Drago não quer entrar, isso por não se sequestro. Ah, eu, né? Vamos. Não quero entrar. Vamos. Olha lá. Corre a terra, amor. Vai, amor. Pega. Olha como que ela tá correndo. Carro, olha. Não, não, nem um pato. Ela se machuca muito. Mais adianta tentar fugir. Meu Deus, o carro tá vindo dentro do carro, tem que tirar o carro. Tira, Stephanie. Tem a porta aberta, tem a porta aberta. Eu não sei, eu não sei. É o carro automático, Stephanie? Eu não sei. Gente, o que você tava fazendo? Fala pra mim. A gente já foi pra casa da Júnior. Liga. Liga. Liga, mas agora vai ter cheio de ódio, tá? Ela vai vir lá em casa. Tá, gente. Uhum. Estão arrumados pra quem vai dormir. Mas é que a gente já saiu. A gente tava gravando TikTok. A gente tava aproveitando. A gente aprendeu mais a calça do Zeguete, entendeu? Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Cheio, 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 cheio. É... Mas, gente, agora elas não vão mais. Agora elas não vão mais sair. Não. Né? A Rosane falou com a gente que vocês queriam ir na festinha, que não podia. Não tem festa. A gente vai deixar a Júlia na casa dela e você vai pra nossa casa. Ah, a Júlia vai comigo, então. A Júlia, vocês podem ir, mas ele vai dormir na mansão pra gente vigiar a noite toda. É isso. É isso. Mas Rafa... Irmã Má. Hashtag. É. Bom, deu certo. Hashtag acabou o rolê. A gente conseguiu acabar com o rolê delas, o rolê escondido, que não deveria ser feito. Sim, rolê condestino. Rolê condestino. Não esperava isso das adolescentes. No rolê clandestino. Elas falaram que eu ia pra casa da Júlia, tô desconfiando. Então eu vou levar ela pra mansão, que vou garantir que todas as câmeras de segurança apitem em qualquer movimento errado que elas façam. Olha a cara da Júlia agora. Bola dona. Tá querendo chorar. Tá não. Vai deixar o curso esperando. Ai, deixar o curso esperando. Hum, pior coisa. Marco, ele não vai na festinha. Hum... Bom, gente, deixa muito like nesse vídeo pra gente continuar espionando a Ju e impedir todos os rolês dela e da Júlia. Cara, que isso é certo. É, né? E da Júlia. E da Júlia. A Júlia também é... Vai ser uma série do canal, hein? Além da Ju e Júlia. Episódio 1. Resenha. Daqui a pouco tá fazendo uma comandala. Resenha aqui em casa. A Rafa chegando. Pode ir todo mundo embora. Caraca. Seria super legal. Invadimos a resenha da Ju e mandamos todo mundo embora. Mas agora eu tô com uma moral, tá? Porque eu peguei o número da portaria e eu ligo pra eles e libero todo mundo. Vou cancelar. Vou cancelar agora. Bom, gente, deixa muito like e se inscreve no canal pra fazer parte dessa galera. Estamos com 17 milhões. E se inscreve pra não perder os próximos vídeos, né, Felipe? É isso aí, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.